Tudo bem? Hoje vou fazer o vídeo de faxina super pesada no banheiro, gente, tá muito... Tá sujinho, sabe? Em cima, no forro, no PVC. Eu vim dar essa introdução aqui no vídeo pra vocês. Então, não esqueça, gente, de deixar o like nesse vídeo, comentar aqui embaixo, tá? E compartilha com as amigas, tá? Aí que vocês conhecem, tá bom? Então, é isso. Vamos para mais um vídeo de faxina super pesada no banheiro, completa. Eu vou mostrar os produtinhos que eu vou usar pra vocês, tá bom? Então, ó, beijo, segue o vídeo aí e não esquece do like, hein, amiga? Amiga que é amiga, deixa o like. Ó, eu vou usar esse aqui, detergente clorado. O que é detergente clorado? É, nada mais é, com uma que boa, com detergente misturado, entendeu? Então, eu vou usar no banheiro e vou usar, depois que eu terminar de lavar meu banheiro, esse aqui, aromatizador de ambientes. Então, eu vou usar essa duplinha aqui, né, bem gostosinha. Gente, o bom disso aqui é que você não precisa ficar jogando detergente, né, que já tem um detergente nele, tá? É uma maravilha, tá? Eu vou aí lavar o banheiro, vou mostrar tudinho pra vocês. Eu vou mostrar os produtinhos que eu vou usar, tá bom? Eu vou mostrar os produtinhos que eu vou usar, tá bom? Eu vou mostrar os produtinhos que eu vou usar, tá bom? Eu vou mostrar os produtinhos que eu vou usar, tá bom? Eu vou mostrar os produtinhos que eu vou usar, tá bom? Eu vou mostrar os produtinhos que eu vou usar, tá bom? Eu vou mostrar os produtinhos que eu vou usar, tá bom? Eu vou mostrar os produtinhos que eu vou usar, tá bom? Eu vou mostrar os produtinhos que eu vou usar, tá bom? Eu vou mostrar os produtinhos que eu vou usar, tá bom? Eu vou mostrar os produtinhos que eu vou usar, tá bom? Eu vou mostrar os produtinhos que eu vou usar, tá bom? Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Olha meu banheiro ficou limpíssimo. Gente, ó, ficou limpo, cheiroso, ó, o lixinho trocadinho. Lavei a cuba, né? O vaso, gente. Pensa em um produtinho maravilhoso. É, água sanitária com que boa. Gente, espuma, que maravilha. Nossa, muito bom. Aí pra esfarçar o cheirinho forte de que boa, eu coloquei um pouquinho de pincel, gente. E aí, gente, no chão, senão vai ficar muito forte o cheiro, né? Mas, olha, vou falar pra vocês, gente, que limpa, que fica tinino, ó. O espelho limpinho. Tava tudo chuviscado, né? Ó lá, ó, gente, deu até uma clareada. Vocês viram? Eu não limpei lá, perto daquele desfio no chuveiro, porque fiquei com medo de levar um choque, né, gente? Deus me livre. Mas ficou tudo limpinho, não é, não? Ficou chique no último. Mas é isso, gente. Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.